Existe coisa melhor que viajar, conhecer lugares diferentes e ficar de pernas pro ar? Então conheça o Brasil com a Azul. Só a Azul voa pra mais de 100 destinos em todo o país. Tem aviões com TV ao vivo, snacks à vontade e sem poltrona do meio. E passagens a partir de 59 reais que você paga em até 10 vezes sem juros. Vai de Azul? Boa viagem! Não vai de Azul? Boa sorte! Azul. Você lá em cima! Não vai de Azul.